O buraco, aquela gabina mista pra chegar Já fica errado, tudo sabe Estou doitando, me parou na rua Não sei se é, vila do Pobinale Vamos ver a galera escapare Não sei se é, vila do Pobinale Não sei se é, vila do Pobinale Eu teo, 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 Vila bó-de-mar de... Mãe vi, magas é astaparinho Cão crazy! Vila bó-de-mar de... Jumã com pó. A astapareiro que tudo está mais abaixo Ocomo relaxa com tudo que tu achas E virá virá numa... Mais abaixo. Ocomo relaxa com tudo que tu achas Música 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 Música